Olá canal, tudo bom? Já viu aí, jambo de cacho, olha como o pé de jambo tá carregado, olha Esse tem fruto, pra falar a verdade Esse aqui é de um amigo, Rodrigo Pescador Olha, tá meu Deus, tá lindo, tá lindo, fechado de fruta É o famoso jambo de cacho É isso aí, olha Olha os cachos como ele bota, tudo caixa, as gaia Quem gostou, inscreva-se no canal, deixe seu joinha, seu comentário Valeu, tchau, obrigado Deus abençoe a todos